...de ritmo e delas nem me atrevo a falar, basta com dizer Azúcar Moreno. São duas irmãs espanholas apaixonadas pela música. Chamam-se Azúcar Moreno e cantam uma música alegre e cheia de tradições familiares que não esconda sua origem cigana. Com a idade de dez anos já estávamos cantando com a família e nos educamos de essa forma. E uma influência muito grande foi nossos irmãos, os chunguitos, um grupo muito popular na Espanha. Como boas irmãs, zangam-se de vez em quando, mas garantem que ainda vamos ouvir falar de Azúcar Moreno por muitos anos. Também há nossos tiros, não? De vez em quando dizemos, echete para lá, que não me deixe. Esse tipo de coisas passam, mas coisas que passam em dois minutos, que não têm maior importância. Eu acho que Azúcar Moreno vai ser um dúo que sempre vai estar junto, porque é uma coisa que temos montado as duas. Desde muito pequenas, sempre quisimos ser artistas, as duas juntas, ser um dúo. E de momento, vamos ficar assim, para muitos anos, se Deus quiser. Esperemos que sim. Este é o açúcar ali de Espanha. São fantásticos.